Quer participar? A Prefeitura ouve você. No orçamento participativo, você decide onde aplicar o dinheiro público. Já são 470 obras entregues e mais de 37 milhões investidos. A ouvidoria, implantada pelo governo, faz mais de 30 mil contatos por ano, com um índice de satisfação de 88%. O Procon dá suporte para os seus direitos. E o Meu Bairro Melhor leva o governo até você. Aproveite esses canais de comunicação e participe. Prefeitura de Erechim. Erechim.